Olha só que maravilha pessoal, parto duplo Tava na mamadeira até esses dias, mas agora se recuperaram Essa aqui é uma PA, fêmea também 26, 27, 28, nascimento no ano Essa aqui também é um macho, agora aquela aí tá bonitinha Essa filha tá brilhando, olha que luxo Olha que coisa bonita, deixa eu ver É uma fêmea, parece ser um casal se não me engano Olha ó, os dois brigando pra mamar na mãe Aí é bonita demais né E ali a piazinha Tá evoluindo, devagarzinho tá chegando lá né Tá brigando aqui, deixa eu botar pra pôr do peito Aí agora pronto, aí tá formado Olha que maravilha Fala assim tá brilhando, chega tá brilhando o peito Aí quando nasce de dois e quando a bichinha aceita, a ovelha aceita Também desenvolve bem né, aí é muito bom Aí quando para de dois e a ovelha não dá leite O alveio não quer aceitar, dá trabalho Mas igual esses aqui mesmo, será maravilha Só cuidar da ovelhinha pra dar bastante leite né Pra suas crianças desenvolverem E a piazinha botando duro ali ó Gostaram do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no canal pra mais vídeos Um grande abraço